E o meu chão, certo? Certo? Debição. Certo? Certo? Voltei pra cá. Voltei pra modificar o bumbum. Agora eu vou ter noções de empreendedorismo e de briga recolhidas. Debição. Debição. Então, calma, Ju. Relato. Debição. Mas eu volto lá e debição. 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 Fui lá no meu pé e falei assim, cara, meu seguinte, é o direito de pôr. E aqui ó, a vida é, ele é francês aqui, debição. Uma delicadez que eu tenho, que eu conheço uma vez que eu era um francês delicado, debição. Certo? 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 E eu falei assim, cara... Não existe somalls de alto, aquele simulate ind Leonori? Debição. Gosto que a gente tem que fazer um processo do movimento Federal pra ver a luz. Certo? Porra velho. Se ele te deixe de voltar, é que vai ficar fica forte e dificilado, e ele virando que sem salas faladas, está ficando parte de mais do хотите. Certo? Ele falou que o baulo, não. E aqui. É. Alde Meio. Efeito foi Facebook Pja! rational no Room. Era bem mais fácil. Mas relaxa, Bruno, relaxa que eu vou mandar um currículo, vou arrumar algum emprego que não sabe grandes próprios, que eram mercadias e que não. Todos não estavam sabendo, tentando a gente fazer para fazer naqueles bancos, para levar poucas pessoas. Ela fez que não, mas que não vai dar. Você vai curar o tempo? Foi, não? Não. Vai tirar 3 meses de crédito. Você não tira, cara. Eu vivia como um profissional liberal. Tem quem aqui é médico? Profissional liberal. Eu fiz isso. Eu vou caminhar bem alto. Eu vou caminhar bem alto. Eu vou caminhar bem. Eu tenho ganhado com isso. Se eu trabalhava, eu tenho ganhado. Se eu trabalhava, eu tenho ganhado. Então, eu conseguia passar muito tempo sem tirar sério de novo. Então, eu fazia conta de tudo. Ela falou, você vai tirar 3 meses de férias e você vai descansar. E a gente vai visitar todo mundo que vem visitar a Argentina aqui nessa cidade. A gente nunca vai visitar. Porque quando você mora em Londres, todo mundo quer te visitar. Cara, eu moro lá, todo final de semana tinha um amigo, um parente. Ah, tô passando aí em Londres. Cara, eu moro em Brasília de novo há 6 anos depois que eu voltei para o Brasil. Ninguém foi me visitar ainda. Só que em Londres, todo mundo ia visitar. Agora a gente vai visitar todo mundo nesse negócio também. E depois você volta e morre de trabalhar de novo. Porque eu sei que você vai se enfiar lá e vai se trabalhar. Falei, Ju, beleza. Fechou. Entrei no avião. A gente tava indo pra Lausanne pra visitar o nosso primeiro amigo, Cabeção. Um amigo meu que chama Cabeção. Amigo de faculdade. Morava em Lausanne, na Suíça. Coisa chique, né? Lausanne, na Suíça. Tava fazendo um MBA lá. O Cabeção tava fazendo MBA. No meio do avião, eu tenho uma ideia. Eu falei assim, e se eu lançar um negócio nesses 3 meses? E se esse negócio der certo? Eu preciso voltar pro banco. Ao invés de descansar por 3 meses, eu acordava com sobressalto todo dia dizendo, O que é que eu vou lançar? O que é que eu vou lançar? Juliana tirando foto lá no lago da Suíça. Sei lá. O que é que eu vou lançar? O que é que eu vou lançar? Porque eu não queria voltar pro banco. E eu não queria provar minha mãe de certo. Imagina o dia que eu contei pra minha mãe que eu ia pedir demissão. Vai vendo. Nossa Senhora, você não entende. E aí, no meio, eu já fiquei um tempo em Los Angeles. A gente pegou um avião, foi visitar o Kim e a Carol. São dois outros amigos lá em Barcelona. Chique, né? Mas aconteceu o seguinte. Fomos lá em Barcelona, no meio do avião, lá em Barcelona, comendo um presunto daqueles que ficam pendurados de cabeça pra baixo, que ficam cortando lá com pão com tomate. Os caras com pão com tomate e presunto. Eu tenho ideia. Eu falei assim, cara, olha que louco. Voltando um pouco atrás, quando eu trabalhava no banco, eu ganhava dinheiro. Falei pra vocês quanto eu ganhava. E eu pegava esse dinheiro e comprava imóvel. A ideia era simples. Vou comprar imóvel o suficiente pra um dia alugar esses imóveis e não ter que trabalhar nesse banco, porque eu não gosto dessa vida do banco. Essa vida paga meus boletos, mas eu não gosto dela. Desculpa atrapalhar seu vídeo, mas se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, eu tenho uma coisa que eu acredito que vai ajudar ainda mais. Nos dias 16, 18 e 19 de outubro, eu vou fazer um evento chamado o Plano 6 em 7. Lá eu vou mostrar os primeiros passos que pessoas comuns deram pra saírem do absoluto zero, do subsolo do zero, e chegarem ao seu primeiro 6 em 7, que significa fazer 100 mil reais em 7 dias através do marketing digital. E se isso te interessa, você só precisa se inscrever, porque é gratuito esse evento. Clica no link abaixo e eu te vejo nas aulas. E aí eu comprava esses imóveis em leilão no Brasil. Por que em leilão no Brasil? Porque em leilão no Brasil você tinha chance de comprar imóveis abaixo do valor de mercado. O negócio vinha tudo embaraçado. Mas eu trabalhava em banco, eu não tinha medo de embaraço, desembarassava as coisas e meu dinheiro ia mais longe. Só que todos os leilões de imóveis no Brasil eram desorganizados. O que é desorganizado? Desculpa, não os leilões em si, mas a divulgação. E aí, cara, eu resolvi organizar isso. Vou criar uma base de dados, vou contratar uma galera pra colocar todos os dados de leilão em uma base de dados. Em vez do cara que compra em leilão assinar o leilão, assinar vários jornais, ele compra a minha base de dados, paga uma assinatura, vou ficar, vai dar tudo certo. E aí eu falo pro Hugo, meu irmão mais jovem. Falei, Hugo, vamos trabalhar comigo, bora empreender. Nesse dia minha mãe me liga. Ah, meu filho, você quer acabar com a sua vida, você acaba só com a sua. Não, não leva o seu irmão, não. Já tá fazendo estágio no TRSJP, tá certinho. Aí eu falei, mãe, fala com ele. Na vida dele ele fala, meu filho, não faz isso com ele. Você é mais velho, você tem muita influência. Eu falei, mãe, se liga, conversa com ele ali, o problema é o seu. Aí fui lá e eu e o Hugo começamos a lançar essa empresa. Uma empresa. E aí, legal, não voltei pro banco depois desse tempo, organizamos essa parada, produto bom, economizava dinheiro dos caras, fantástico. Lançamos produto, colocamos produto no ar, vendeu quanto? Absolutamente nada. Por seis meses vendeu quatro mil reais, que não pagava nem as contas da galera pra colocar. Cara, eu descobri uma coisa naquele dia. Produto bom por si só não necessariamente vende, ou demora muito pra pegar. E eu não tinha tempo, porque eu ia ter que voltar pro banco. Segunda coisa que eu descobri, eu não sabia de marketing. Escreve essa aí, ó. Marketing não é intuitivo. Marketing parece intuitivo, mas não é intuitivo. Não é intuitivo. E por quê? Se fosse, eu colocaria, falava, né? Porque tem gente que faz um marketing de esperança. Sabe como é que a maioria das pessoas faz? Lança o produto, pega o terço e reza pra Nossa Senhora do empreendedor vender aquilo. E tem gente que tem um marketing de esperança multinível. Que não só reza pra alguém comprar, mas reza pra que essa pessoa comprou e contar pra outra pessoa. Era esse o marketing que eu tinha. Esperança. Esperança é uma palavra bonita, mas não rolava. E eu falei, cara, eu tenho que aprender marketing. Mais importante, tem que aprender marketing digital. E aí, cara, eu tava fértil. Tava quase voltando pro banco. Nisso aparece um vídeo de um cara louco, mal produzido, feio. O vídeo era feio. Não tinha YouTube com testemunho nenhum. Tinha um quilômetro de testemunho. Tinha nada. E o cara falando, me prometendo uma coisa no vídeo. Eu te ensino a fazer um ano de vendas em sete dias consecutivos. Porque você vende um ano, com essa minha técnica, você vai vender em sete dias. Eu falei, fácil, né? Não vendo nada em um ano. Mas... Mas ele era corajoso. Eu tava... Era um terreno fértil pra esse tipo de coisa. Tava botando memê em qualquer buraco que aparecia. E aí eu peguei e comecei a ver os três vídeos do cara. Meu Deus. Parecia fazer sentido. Parecia ter lógica. E eu falei, cara, no final ele ia vender um curso. Abriu o carrinho pro curso. Sabe quanto custava o curso do cara? Cinco mil dólares. À vista! Eu comprei na hora. Minha esposa falou assim, Érico, você tá maluco? Eu acho que essa foi a minha primeira compra online. Que eu me recordo de passar o cartão. Você passa o cartão, é aquele cartão que você passa, e até o operador de cartão de crédito fala assim, você tem certeza? Sabe esse tipo de coisa? Eu falei, tenho. Fui lá e falei uma coisa pra Ju. É o seguinte, Ju, se esse negócio der errado, eu vou voltar pro banco, vou trabalhar bastante. Mas eu quero exaurir todas as possibilidades. E eu te prometo uma coisa. Se eu voltar pro banco e isso der errado, eu te prometo que eu nunca mais vou reclamar do meu chefe. Nunca. Eu só chegava em casa reclamando do trabalho, reclamando do chefe, se bobear reclamava do país também, reclamava do político, dos dois países que eu vivia. Inclusive era ruim lá, era ruim aqui, trocava lá, era ruim aqui. Eu penso num cara reclamão. Eu falo, eu reclamo mais de nada. Eu vou sentar a minha cabeça e vou trabalhar. Eu falo, então tá bom, então vai. E aí, cara, eu passo o cartão e aquele frio na barriga. Começo a estudar aquela parada. E tipo, não era um estudar uma parada que eu encontrava os outros alunos não. Não tinha a tecnologia do comentário. Sabe o que é isso? Quem... É que tem gente que tem menos de 20 anos aqui? Levanta a mão. Brother! O mundo não nasceu com comentário. Tinha internet, depois veio só o e-mail. Depois criou a nova tecnologia que eram páginas. E aí, nas páginas, um louco criou uma coisa que você podia comentar embaixo das páginas. Uma ferramenta que se chamava Wordpress ou Blog. Foi uma revolução. Essa revolução não tinha chegado. Então, eu comprei o curso por 5 mil dólares. Só tinha os vídeos do louco. Então, fazia sentido, mas eu não acreditava. E aí, que foi uma hora, ele falou assim, vai ter um evento ao vivo aqui em Los Angeles. Aí, pros meus alunos encontraram e falaram assim, Hugo, a gente tem que ir lá. A gente tem que conhecer os outros doidos que compraram esse negócio aqui. E aí, foi mais 5 mil dólares. De passagem. O evento em si não era tão caro, não. Era 500 dólares. Era tipo pra aluno. Era uma taxa de reserva de 500 dólares. Mas 5 mil dólares pra eu, pro Hugo e ir lá pra Los Angeles. Fomos lá. Gente, cheguei lá. O careta existia. Ufa! E o medo dele não existir? E o medo de ser, sei lá... Ele existia. Ele tava lá. Ele sentou e abriu. Tinha umas 500 pessoas. Cara, eu contei. Eu fiz a conta das cadeiras pro fundo, 500. E meu primeiro medo é que eu era o único maluco que tinha só pagado 5 mil dólares naquele ano. Eu falei, só eu paguei isso. Não é possível. E aí, eu comecei, tu pagou também? Ele falou, paguei, paguei. Tu pagou também? Ele falou, paguei também. Eu falei assim, caramba! E quando eu descobri que realmente todo mundo tinha pagado. Eu falei assim, quem tá rico é esse cara. Não é muda de agir... Envindo aquelaera aí emменas. Que laws hayatariass públicas いim definiria,